Bom, ficamos com as duas aqui, né? Não, senão a gente fica muito longe, né? Olá, boa tarde, pessoal. Bom, a gente vai começar o painel que já atrasou muito, tem outras duas pessoas que viriam, mas eu acredito que elas ficaram presas no trânsito. Meu nome é Karen Canaã, é um prazer para mim estar aqui. Eu trabalhei seis anos numa organização chamada Endeavor, tive uma startup e hoje estou trazendo uma escola de programação aqui para o Brasil chamada 42. Estou com a Célia, da Rede Mulher Empreendedora. Ela vai se apresentar e a nossa ideia aqui é bater um bate-papo bem informal e saber de vocês o que poderia agregar, falando sobre empreendedorismo feminino nessa meia horinha. Então a Célia vai se apresentar e depois a gente começa um bate-papo e deixar aberto para vocês o que vocês têm de maior dúvida e curiosidade ou angústia sobre esse assunto. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Célia, eu trabalho na Rede Mulher Empreendedora. Para quem estiver aqui amanhã, vocês vão poder conhecer a Ana Fontes, que é a nossa fundadora. Eu trouxe alguns slides aqui mais para mostrar o que é a Rede Mulher Empreendedora. Esse daqui é o nosso lema, contribuindo para um mundo melhor. A gente acredita, então, que as mulheres podem mudar o mundo. E o que é a Rede? A Rede é uma plataforma onde a gente faz diversos serviços para apoiar as mulheres empreendedoras do Brasil inteiro. A gente acredita que, através do empreendedorismo, a gente consegue dar autonomia financeira para essas mulheres e elas, além da autonomia financeira, elas terem uma autonomia da vida delas para elas fazerem o que elas quiserem. Então, esse é o nosso lema dentro da Rede Mulher Empreendedora. Eu queria mostrar para vocês alguns números de quem são essas mulheres no Brasil. A gente coletando dados aí, IBGE, SEBRAE, a gente chega aqui no Brasil, hoje, existem 24 milhões de mulheres empreendedoras, sejam aquelas que estão com uma ideia, já estão tirando do papel, ou algum negócio informal, ou elas já estão com pequenos negócios ou grandes negócios. A grande massa dessas 24 milhões de mulheres empreendedoras, elas estão aí na camada inicial e elas, na Rede Mulher Empreendedora, elas vão para o nosso evento, que é a Virada Empreendedora. Aquelas mulheres que já têm um pequeno negócio, microempreendedoras, elas vão para o fórum, vão para o café com empreendedoras, que são, um é o nosso evento anual, que a gente faz, onde a gente dá mentoria, dá palestras, faz conexão de networking, e também lá tem rodadas de negócio dessas mulheres. Mensalmente, aqui em São Paulo, a gente faz o café com empreendedoras, que, onde a gente dá palestras, a gente faz mentorias também, ele é um mini, mini fórum empreendedoras, tá? É, numa cabada acima, a gente sentiu muita falta de ter um serviço onde a gente pudesse ter uma relação um pouco mais customizada com cada uma dessas mulheres. E foi por isso que, dois anos atrás, a gente criou a Herd, que é a aceleradora de negócios, focada em negócios fundados e liderados por mulheres. Junto da Herd, a gente tem o MIA, que é o Mulheres Investidoras Anjo, que é um movimento que a gente criou junto com a Anjos do Brasil. E esses daqui são os nossos serviços aí, para essas 24 milhões de mulheres empreendedoras. Aqui eu vou deixar o nosso contato, o nosso telefone, caso vocês queiram entrar em contato depois, tá bom? Quem é que empreende tem um negócio? E quem quer empreender, mas ainda não tem um negócio? Tá. Esse slide que você mostrou, Célia, é super interessante, sobre o número de mulheres à frente de um negócio, né? Você consegue colocar para a gente aqui um pouco do perfil dessas mulheres? Comportamental? Se tem alguma coisa em comum, algum background, alguma coisa que a gente possa ter uma ideia de quem são essas mulheres? Legal, Kari. Essas mulheres, elas buscam a rede mulher empreendedora por motivos bem diferentes. Numa primeira camada, elas têm dúvidas de negócio, de como tirar o papel, tirar a ideia do papel, né? Mas, muito mais do que as dúvidas de negócio, elas têm muitas dúvidas de soft skills. Então, elas buscam motivação, elas buscam uma rede de apoio de pessoas que motivem ela, né? A tirar do papel aquela ideia. Numa camada intermediária, essa mulher, ela está com uma dificuldade de validar esse negócio, ter certeza que a precificação dela está certa, que ela está indo para o B2B, B2C, ela está fazendo essa validação e ela busca mentorias para ter certeza que o negócio dela está indo certo. Algumas dessas mulheres ainda passam por aquela transição do negócio informal para o negócio formal, né? As mulheres, elas vão muito para o empreendedorismo, além da questão de buscar flexibilidade, às vezes, por uma questão de maternidade. Muitas delas vão por conta de buscar realizar um sonho, né? Então, elas vão... Elas veem o que mais perto delas elas gostam de fazer. Então, uma mulher, ela pode começar empreendendo, fazendo bolo no pote. Então, ela começa a fazer isso, começa a vender na vizinhança, e aí ela passa por um momento que é da formalização. Então, ela vai atrás da gente também, falando, nossa, como que agora eu me estruturo para eu ter um negócio onde eu vou empregar pessoas, onde eu vou ter que mexer com o fluxo de caixa, né? Eu vou ter que fazer uma comunicação melhor nas redes sociais. Então, essa é a camada da mulher intermediária. E a gente tem a mulher que tem os negócios mais estruturantes, estruturantes, assim, né? Que são os negócios ali de empresas, pequenas empresas ou já grandes empresas, né? Essa mulher, ela está com... Ela vem atrás da gente buscando escalar o negócio dela. E na questão comportamental, soft skill, ela está buscando referências de mulheres que já passaram por tudo aquilo que ela passou e que vão apoiar ela agora com abrir novos mercados nas empresas, com grandes empresas, que vão fazer investimento nelas, né? Então, essas são as dificuldades dessas várias camadas das mulheres. É... A gente pode perceber que o tamanho do negócio é o tamanho da cabeça do dono, né? Independente se é pequeno ou grande, para cada um escolhe o tamanho que esse negócio pode ter. E aí você buscar mentoria e buscar quem já fez, seja para se inspirar ou para executar, é um caminho muito bom, que economiza tempo, economiza dinheiro, que muitas vezes a gente não tem nem tempo, nem dinheiro para errar. Então, eu queria abrir para vocês, para vocês colocarem, não sei se alguém tem aí na plateia alguma pergunta, como vocês queiram nos aproveitar aqui nesses últimos 20 minutos, que a gente possa ajudar vocês a resolver. Bem, uma... Pode me dar um e-mail para lá. Oi, tudo bem? Eu sou Stephanie, sou jornalista do Canaltech. Está me escutando? Então, eu queria saber como que vocês... Acho que está... Como que vocês veem esse momento de um momento em que o feminismo está muito forte dentro das redes sociais, é um assunto recorrente, se isso tem ajudado e tem fomentado esse segmento para que as mulheres se sintam realmente mais fortes para procurar buscar seu sonho e abrir sua empresa? Tem uma correlação isso? Eu vejo, sim, que tem um ecossistema inteiro que está se preparando para apoiar essas mulheres empreendedoras. Se você for lá na nossa rede social, no Facebook, da Rede Mulher Empreendedora, você vai ver um mapa que a gente criou com várias iniciativas que estão apoiando essas mulheres, seja com curso de capacitação, investimento, às vezes com recortes também de mulheres, tem a mulher trans, a mulher negra. Então, tem muitas iniciativas interessantes aparecendo por aí. Eu acho que um desafio que a gente está agora é de não fazer uma coisa paralela ao mundo atual. A gente não se fechar e fazer um trabalho paralelo ao mundo. É a gente trabalhar junto com os homens. Eu acho que quando a gente se separa muito, a gente começa a criar como se fosse um separatismo nesse ecossistema empreendedor. Boa tarde. Célia, nós estivemos juntas recentemente lá no SEBRAE. Eu sou uma das gestoras do Programa de Empreendedorismo Feminino. E quando eu comecei a pensar que tipo de atividade que a gente inseria, eu fiquei pensando que, primeiro, a gente tem que pensar sobre a questão que não pode descolar tanto do universo geral. O que segmenta muito fragiliza, quando a gente fica expondo muito a nossa fragilidade, isso enfraquece a gente. mas a gente tem as nossas especificidades e as nossas necessidades particulares. E aí, nesse ponto, muitas mulheres empreendem para ela se libertar. Ela se libertar, às vezes, de uma situação de abuso. Ela está ali refém, sem querer desrespeitar ninguém, mas, às vezes, ela está em um ambiente de um marido abusador. E aí, no Rede Mulher Empreendedoras, vocês têm algum serviço nesse sentido? De, primeiro, tirar a mulher daquele medo, daquele buraco, daquele... Tem esse tipo... Eu não sei se seria um coach de vida, uma coisa assim. Se você acha que faz sentido e se você vê que as empreendedoras ou potenciais empreendedoras, elas precisam disso antes de partir para a jornada empreendedora, porque você tem que ter muita força interior para você partir para uma jornada empreendedora, e se tem um passo antes, que é a mulher fortalecer o espírito primeiro para parte para isso. A nossa fundadora, a Ana Fontes, ela conta um caso que, logo depois que ela criou a Rede Mulher Empreendedora, um ano depois, uma mulher, ela mandou um e-mail para ela e falou, Ana, por conta de você, eu decidi largar o meu marido. E ela ficou super assustada, ela foi atrás do telefone dessa mulher, ela ligou e ela contou isso. Olha, eu decidi empreender, eu tive a minha independência financeira, eu tive minha independência, então, de vida, e eu saí de um relacionamento abusivo. E a gente tem muitas mulheres que, ao tirar do papel a ideia, ou na jornada empreendedora, elas comentam com a gente e recorrem a gente com essas outras demandas também. E hoje a Rede, ela acabou juntando muitas apoiadoras e muitas parceiras que estão fazendo esse trabalho mais especializado de apoio psicológico, um coaching, se precisar. Então, a gente tem uma rede muito forte. Hoje a gente tem 50 influenciadoras que são mulheres que, elas levam uma bandeira específica dentro do grupo de mulheres empreendedoras. Recomendo para vocês conhecerem a Maite Schneider, por exemplo, que ela é da Transempregos. Vocês conhecerem a Iana Chan, que é da Programaria, que ela apoia mulheres que estão indo para a parte de programação. Então, a gente tem outras mulheres, junto com a Rede, que elas estão apoiando questões específicas dessas mulheres. E, sim, é muito importante a gente conseguir dar esse apoio 360 graus. Quando a gente apoia a mulher empreendedora, a gente tem que ter um olhar muito maior, 360, do que a gente olhar somente o negócio. Porque a mulher, ela é muito mais passional na decisão dela de escolha de empreender. Passional e também de questão de tempo, flexibilidade de tempo, maternidade. Então, a mulher, ela é uma guerreira nisso tudo. E eu posso dizer que nesses últimos tempos aí eu tenho conhecido muitas guerreiras que eu bato palmas aí para vocês, viu? Boa tarde. Meu nome é Cristina Aoni. Eu sou do Espírito Santo. Trabalho no Sebrae, lá de Guarapari. E, tirando o trabalho, eu também... Minha paixão é o turismo. Eu até montei um espaço na minha casa para encorajar mulheres que viajam sozinhas. Porque eu também tenho essa experiência. Então, eu alugo camas individuais para mulheres que viajam sozinhas. Mas a minha pergunta aqui é que eu estou curiosa. Como é que funciona? Eu queria saber um pouquinho mais como que funciona a virada empreendedora e o café com as empreendedoras. Para, de repente, quem sabe levar... A virada empreendedora e o café com as empreendedoras. Para, de repente, levar essa ideia para lá. Obrigada. A virada empreendedora, ela é um evento que a gente faz em parceria com a Prefeitura de São Paulo. Ele é um evento gratuito que acontece anualmente na cidade de São Paulo. E a gente faz dois dias. e ele é uma virada mesmo de 24 horas aí, né? Para esse, eu sugiro... Na verdade, para os dois, eu sugiro você acompanhar as nossas redes sociais. Principalmente o nosso Facebook e também o nosso Simpla. Mas a gente sempre cria o evento duplicado, tanto no Simpla quanto também no Facebook. O Café com Empreendedoras, ele já é um evento de três horas de duração que aqui em São Paulo a gente faz mensalmente junto em parceria, inclusive, com o Sebrae também de São Paulo. E a nível Brasil, esse Café com Empreendedora, ele acontece com uma frequência normalmente de duas vezes... uma vez a cada semestre. A Rede Mulher Empreendedora, a gente tem 80 embaixadoras que elas estão atuando em 80 cidades e elas, não somente nas suas cidades, mas elas acabam fazendo os cafés nas cidades próximas, onde elas estão residentes também. E elas replicam o mesmo modelo que a gente faz aqui. Então, elas fazem toda a curadoria de palestrantes que vão estar no café. A gente faz duas palestras nessas três horas. Palestras mais de negócios mesmo, então, marketing, vendas. e a gente faz uma palestra inspiracional, onde a gente busca uma mulher que esteja... que possa compartilhar da jornada empreendedora dela, justamente para atuar um pouco mais nessa coisa de motivação das mulheres. grande parte, mas não todos, dos nossos cafés com empreendedoras, a gente faz mentorias. Então, a gente tem um grupo de voluntários, mentores, que eles vão até os nossos cafés aqui em São Paulo, pelo menos uma a cada dois meses a gente acaba tendo, onde eles fazem essas mentorias gratuitas durante 20 minutos com a empreendedora. E é muito legal. Então, eu convido todo mundo aí nos nossos cafés, viu? Boa tarde. Eu sou a Maria José. Eu sou da cidade de Peabiru, Paraná. Eu sou uma mulher empreendedora, me orgulho disso. Já ganhei o prêmio em SEBRAE, Mulher de Negócios a nível nacional. E eu tenho hoje o orgulho de dizer que eu faço a diferença na minha cidade. Eu sou a mulher que mais gera o emprego no município. A empresa que mais gera emprego no município. 150 funcionários nós temos. Eu e as minhas filhas, que são mulheres. E um filho, um homem, que é um filho adotivo. Graças a Deus. E eu tenho muito orgulho porque eu participei do Conselho da Mulher Empresária há algum tempo. hoje eu sou vice-prefeita na cidade. Então eu sou uma mulher que não tenho parada. Eu tenho cinco filhos. Quatro netas. Tenho muito orgulho de tudo que eu faço. Então as suas colocações com relação a mulher realmente ela é muito assim... A gente precisa de muita ajuda. Realmente eu fui uma mulher abençoada porque eu decidi ir para Paraná e viver em um lugar onde eu tive bastante oportunidade. nós não podemos perdê-las. Elas são maravilhosas e o SEBRAE nos oportuniza isto. Gostei muito que você colocou a respeito de que para o São Paulo é um município aqui a cidade que apoia. Isso é muito importante porque as parcerias elas dão certo. E as mulheres precisam. A gente precisa articular. É fundamental. e a minha pergunta é como que você essas 50 mulheres como que foi esse engajamento essa parceria eu gostaria que você detalhasse um pouco como foi tudo isso porque realmente a gente precisa disso. Não é tão fácil. A gente tem tanta necessidade mas não é tão fácil fazer porque a gente tem que despender de muita dedicação muito esforço mesmo eu sei porque eu coordenei uma região lá no Paraná eram 25 municípios enquanto eu estive à frente o conselho em cada município tinha conselho as mulheres faziam a diferença faziam reunião faziam eventos a gente fazia evento regional e eu saí 3, 4 anos depois porque a vida o ciclo nós não podemos parar a vida continua e eu penso assim a gente tem que renovar sempre você não pode ficar sentado na mesma cadeira mesmo que ela seja de, vamos dizer assim você está doando-se seu tempo mas você tem que também seguir adiante como hoje eu estou vice-prefeita na cidade também fazendo um outro papel enquanto representante enquanto uma doação porque hoje é isso é dedicação pura e além disso tocar os negócios e eles continuarem dando certo que é o mais importante e a família uma filha estudando medicina outras formadas então a gente tem que se dedicar sempre eu sou muito feliz por tudo que eu tenho feito e eu gostaria de que você me dissesse como foi esse início desse projeto como que vocês fizeram isso como foi essa articulação legal é Maria José né Maria José primeiro parabéns aí pelo trabalho e pela sua história viu é falar um pouco da rede né a rede ela surgiu ela surgiu de uma forma muito espontânea o que aconteceu na verdade a Ana ela na verdade a história dela é um pouco trágica porque ela começou ela veio do mundo corporativo teve um momento que ela quis empreender por uma questão de maternidade e de sonho quando ela foi empreender ela quebrou um negócio então tudo que ela tinha ganhado na história corporativa dela ela perdeu em um negócio e ela empreendeu num segundo negócio e esse negócio ele deu tão certo que ela foi selecionada como uma das 30 mulheres de um programa chamado 10 mil mulheres junto com o banco Goldman Sachs e quando ela foi ela entrou no programa ela estava fazendo o curso da FGV ela ficou totalmente chocada quando ela viu que ela era uma das 30 mulheres entre mil mulheres que tinham se inscrito e ela pediu o contato dessas tantas mil mulheres que tinham se inscrito no programa e ela criou um grupo no Facebook e depois de todas as aulas ela ia no Facebook e ela compartilhava o conhecimento que ela tinha adquirido naquele dia de aula e aquele grupo do Facebook ele começou a aumentar e hoje ele tem 500 mil mulheres cadastradas lá e elas entre elas elas já trocam muitas experiências entre si e isso do grupo do Facebook surgiu a demanda por eventos presenciais surgiram demandas por mentorias surgiram demandas por conexões comerciais então a gente abriu portas comerciais para essas mulheres então a rede mulher empreendedora ela surgiu muito de um ambiente colaborativo Maria José e eu acho que esse é um a segunda parte que eu queria te falar é para você entrar na rede mulher empreendedora para ser parceira hoje a gente vai muito conta muito com a proatividade das pessoas virem atrás da gente mostrar o trabalho a gente vê como que a gente pode colaborar junto a gente acredita que a rede mulher empreendedora ela não vai resolver tudo mas a gente pode ajudar a criar uma colaboração entre todo mundo e a terceira coisa que eu queria te falar tem a ver com o feminismo colaboração e feminismo porque uma das coisas que eu mais tenho aprendido desde que eu comecei a trabalhar nesse ecossistema é que ninguém trabalha sozinho e no feminismo todo mundo tem o seu papel não somente as mulheres os homens também a mulher que está militando nas ruas a mulher que está defendendo os seus pontos numa prefeitura a mulher que está liderando uma reunião executiva a mulher que está em casa cuidando dos filhos está todo mundo fazendo o seu papel no feminismo e eu acho que no feminismo quando todo mundo entende o papel que você tem e como a gente pode colaborar junto e não se destruir entre a gente porque existe muito nesse ecossistema às vezes as mulheres criticando umas outras sabe quando eu acho que gente vamos parar de brigar e vamos criar alguma coisa junto sabe então esse é o nosso valor como rede mulher empreendedora é um ambiente de colaboração então as parcerias para a gente são colaborações também que a gente interpreta você quer trazer outro microfone Célia você consegue dar para as meninas que dicas você daria para a gente terminar o painel que a gente já recebeu uma plaquinha ali de fim que dicas você daria para quem está aqui que quer empreender e ainda não empreendeu é bom uma coisa que a gente fala muito na rede mulher empreendedora é que medo sempre vai existir e então vai com medo mesmo então vamos vamos fazer o primeiro primeiro passo logo né é acho que uma segunda coisa é buscar uma rede de apoio que possa te ajudar abrindo dando conhecimento abrindo referências de pessoas que estão fazendo coisas semelhantes com você né então nisso a gente tem a rede mulher empreendedora a gente tem a bitumami da Dani que não que não pode aparecer aqui mas ela é uma rede de mulheres empreendedoras as mães a gente tem enfim a gente tem o programa elas que é das mulheres executivas mas que não deixam de ser empreendedoras mas elas são intra empreendedoras né então eu acho que você olhar nesse ecossistema e ver pessoas que estão que tem um recorte muito semelhante ao seu porque essas pessoas com certeza elas têm as mesmas dores que você e vão conseguir te ajudar né e acho que uma outra coisa é seja curiosa né porque você ser curiosa você buscar o conhecimento eu acho que a internet hoje a gente está no campus party que é um evento que eu cheguei aqui cedo eu já assisti algumas palestras eu busquei palestras que não tem a ver necessariamente com empreendedorismo feminino porque eu acredito que isso pode complementar a minha visão de mundo e minha visão de negócio então eu acho que vocês serem curiosas para irem atrás do conhecimento tem tanta coisa boa na internet com certeza muitas coisas já estão abertas na internet e com certeza a rede vai poder te ajudar a dar os caminhos de aonde buscar essas informações de forma mais fácil né mas é isso obrigada Célia bom obrigada pela participação obrigada pelo convite e boa campus party para todos nós obrigada obrigada gente fica o contato aí da rede viu obrigada a todos nós obrigada a todos nós Obrigado.